Eu ameço assim, sabe? Eu até tava achando legal ser uma amiga secreta. Era pra ser divertido, mas agora, assim, pensando bem, eu tô achando um saco ser uma amiga escondida da Veridão. Olha, eu bem sei, hein? Eu bem sei. Como é isso, sabe? Eu passei por uma situação meio parecida quando eu era menor. Jura? Seus amigos também viraram góticos? Não, eu tinha um amigo no jardim de infância, sabe? A gente vivia junto, vivia junto, aí ele cresceu. Virou um cara bonitão, um cara popular da escola, sabe? E aí? É aí que ele, eu não queria. Ele não queria ser visto como um nerd da escola, sabe? Me agredia e tudo, né? Ele te agredia, Fernandinho? Credo! O que você fez? Acabei com a amizade. Acabei com a amizade, foi horrível. Foi horrível, mas, sabe, se eu não servia pra ser amigo dele, eu não ia ficar me humilhando, né, Normandinho? É, você tá certo. E eu conheço esse cara? Conhece. Conhece, chama Valdemar Peralta, é. Mentira! Engraçado, né? Engraçado, porque a gente acabou crescendo, ficou parecido e hoje é até amigo, né? Engraçado. Parecido, é? É! É isso! Se eu ficar parecido com a Veridiana, talvez a gente volte a ser amiga. E não deve ser tão difícil assim virar gótico. Que asminhzinha! Você tá bem? Agora sim, Tia Filó. Melhor do que nunca. A passagem foi dolorosa, minha filha. Você sofreu... Um pouco, tia. Afinal de contas, uma mudança como essa não é nada fácil, não é mesmo? Você tá parecendo uma santa. Eu vou rezar pela sua alvinha. Ai, tia. Santa. Santa mesmo eu ainda não sou. Mas se Deus quiser, Ele há de querer. Deus vai me dar muita força pra eu poder ajudar aqueles que precisam. É, cara, você quer parar com esse papo de doido aí? Nunca vi, Tia Filó, levanta. Você não tá vendo que é a Yasmin de sempre aqui, ó? Vivinha, na nossa frente, ó? Ai! Poxa. Ah, Tia Filó. Sou eu mesma. Em carne e osso. Mas não a mesma Yasmin de antes. Essa Yasmin nova é benevolente, é pura, completamente desprendida dos bens materiais. Agora o meu negócio é só a alma. Milagre! Milagre! Oi, Mauro. Oi, tudo? Oi, tudo? Minha mãe tá aí? Não, ela deu uma saída. Eu posso te ajudar? Ah, não, não. Deixa. Depois eu falo com ela, então. Obrigada. Você tem certeza? Pode falar comigo. Ah, é que eu tô precisando de uma graninha emprestada, sabe? Pra dar uma repaginada no visual. Sei. Eu vou quebrar seu galho. Sério? Vou. Valeu, Mauro. Me diz uma coisa. Você tem saído com a Veridiana? Ah, não, não. A gente anda meio afastado ultimamente, sabe? Mesmo eu sendo a melhor amiga dela e gostando muito, ela nem me dá mais bom. Amigo é coisa rara, Normadinha. Quando a gente tem uma amizade assim, antiga, a gente tem que fazer de tudo pra manter essa amizade. Mesmo que existam fases que essa pessoa pode estar diferente, estranha. Você acha? Acho. Acho, sim. Se eu fosse você, eu não abriria a mão da Veridiana. Valeu, Mauro. É exatamente isso que eu vou fazer. Gente, eu tô tão preocupada com o Luciano. É, eu também, mas... Ih, olha ele aí, ó. Oi. Oi, meninas. Tudo bem? Será que a gente pode conversar, Maíra? Claro. Ô, Domingas, vamos pegar aquele livro na biblioteca comigo? Ah, vamos, né? Vamos, vem, vem, vem. Vou lá pegar o livro. Tchau, gente. Então, eu queria dizer que eu resolvi voltar pro hospital. Ai, Luciano, que alívio. Nossa, eu sabia, sabia que você ia colocar essa cabeça no lugar. Eu vou avisar a tia Juliana e vou com você, tá? Não, eu não vou voltar agora. Antes eu tenho umas coisas pra resolver. Que coisas? Não, umas coisas que eu preciso resolver. Eu não quero deixar nada pendente. Até porque quando eu entrar naquele hospital, eu não sei quando eu vou sair. A verdade é que eu nem sei se eu vou sair, né, Maíra? Luciano, pelo amor de Deus, bate nessa boca. É claro que você vai sair de lá e vai sair curado. Marina, a gente precisa ser realista. Olha, eu quero resolver tudo. Quero ficar bem com quem gosta de mim, quero ficar bem com o meu coração. Acho que um ou dois dias eu já resolvi tudo. Tá. Tá, tudo bem. Acho que dois dias não vai fazer mal nenhum também, né? Ó, tô muito feliz com essa decisão, viu? Parabéns.